Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi trazer o primeiro episódio da série Back to School. Quem me conhece sabe que eu adoro tudo o que tem a ver com material escolar e organização e eu não podia estar mais entusiasmada com novamente gravar esta série. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo podem já subscrever lá em baixo se ainda não são subscritos e ativar o sininho de notificações que este ano eu vou ter um sorteio para vocês como tenho todos os anos. No que toca ao vídeo de hoje eu vim-vos ensinar como é que eu faço normalmente a organização do meu computador, como é que eu personalizo, como é que eu limpo, basicamente como é que eu o deixo preparado para este novo ano letivo. O computador que eu utilizo é um MacBook Pro de 2016 sem touch bar e eu adoro. Mas se vocês não têm um MacBook não se preocupem porque algumas das dicas que eu vos vou dar são também adequadas a Windows e vamos lá começar este vídeo então. A primeira coisa que eu costumo sempre fazer é limpar este computador. Eu por acaso limpei o ontem porque senão vocês iam ver quão sujo ele realmente estava. Mas eu vou-vos mostrar o que é que eu costumo utilizar para limpar este computador e pô-lo todo brilhante e bonitinho porque já que ele foi tão caro é bom conservá-lo. Estes são os produtos que eu costumo utilizar no meu computador. Um é da Goodies que é o azul e basicamente é um spray para limpar tanto o visor como o exterior do computador. mas eu não aconselho muito porque o pulverizador estragou-se logo. E o outro é um Air Duster que basicamente é uma lata de spray com ar que ajuda a tirar todo o pó que está por baixo das teclas. E ainda um pano de microfibras. Começando agora com o fundo que eu tenho neste momento. Como podem ver este é o wallpaper que eu estou a usar. Tem algumas colagens que eu tirei do Pinterest e puse este fundo creme e também puse o mês e as pastas que eu tenho estão todas personalizadas. Mas isso já é mais à frente. Mas abrindo agora o Photoshop eu vou-vos mostrar como é que eu costumo fazer. Eu já escolhi as imagens como podem ver. Escolhi todas as imagens que queria pôr e acho que ficou uma combinação muito gira nos tons que eu gosto. E agora vou alterar o calendário para o calendário do mês de Setembro. Eu pessoalmente utilizo o Photoshop mas se vocês não tiveram o Photoshop não é problema nenhum. Podem sempre usar o PowerPoint por exemplo. Mas se não quiserem ter trabalho de todo eu vou deixar também o link para esta imagem de Setembro para vocês ficarem twinning comigo. Agora para alterarem o fundo é a coisa mais simples de fazer. Basta vir aqui a alterar o fundo da secretária e depois quando aparecer clicam aqui na pasta onde diz imagens e arrastam a imagem que acabaram de criar para dentro dessa mesma pasta e depois voltam a fechar essa janela e abrir novamente e agora sim vai aparecer o fundo que acabámos de criar. Escolhem o fundo e depois como podem ver ele já está no vosso fundo de secretária. Para vos ensinar como alterar o icon eu vou criar uma pasta que tem como título vídeo e vou guardar todos os ficheiros que eu gravei até agora e vou guardar aqui dentro e vou ao Google Chrome. No Google Chrome eu vou abrir um site que se chama The Non-Project e na barra de pesquisa vou escrever Macbook que é o icon que eu quero ter para a pasta. mas vocês podem procurar inúmeras coisas de estrelas ou alguma coisa que tenha a ver com o projeto ou com a pasta em si e vou ao Get This Icon e depois vou escolher o Basic Download e vou guardar como PNG. Para vocês fazerem isto tem que ter uma conta no site mas é super tranquilo, o site é super seguro e eu gosto mesmo muito dele e depois vou arrastar este icon para o ambiente de trabalho. E de seguida vou selecionar e vou selecionar apenas o Macbook. E depois vou ao comando C para copiar apenas o Macbook. Depois abro as informações e seleciono aqui a pastazinha e clico no comando V. Ao clicar no comando V, como podem ver eu colei na zona da pasta e já não aparece uma pasta azul mas sim aquele icon que eu escolhi. Para vocês terem um protetor de ecrã como o que eu tenho que é basicamente como se fosse um relógio analógico basta virem aqui a este site que é o Fliculo que eu vou deixar na caixa de descrição e podem escolher qual o sistema que vocês têm. Se tiverem um Windows escolhem um Windows, se tiverem Mac escolhem Mac. Eu escolhi o Mac e basta vir aqui abrir este ficheiro e vai-vos aparecer uma coisa que basta selecionarem, clicarem e ele vai instalar automaticamente. Como eu já tinha instalado eu não vou clicar, não é? Vou eliminar isto e depois quando forem às preferências, neste caso vou por alterar o fundo de secretária e depois em vez de estarem na secretária vão à proteção de ecrã e como podem ver já aparece aqui o Fliculo e selecionam essa opção e depois vocês vão ficar com o protetor de ecrã assim. Outra coisa que eu também gosto bastante é uma coisa que se chama canos ativos em que vocês podem selecionar um dos cantos para qualquer coisa ou seja, se eu for para o canto esquerdo do meu computador ele vai iniciar o protetor de ecrã mas se eu for para o canto superior direito ele vai iniciar a secretária e vocês têm várias opções, podem selecionar várias coisas eu pessoalmente prefiro só ter estas duas e o da secretária dá-me imenso jeito, principalmente quando eu estou a jogar Sims porque às vezes eu quero ir para a secretária e não consigo sair do jogo dá imenso jeito. A seguinte coisa que eu vos vou mostrar que eu gosto imenso de utilizar são as sticky notes neste momento esta sticky note está horrível eu não gosto nada da cor por isso eu vou alterar para cinzento porque é a única cor que eu gosto daquelas todas selecionam a cinzento e depois dá para vocês escreverem a vossa to-do list eu pessoalmente é o que eu gosto de fazer gosto imenso de escrever aqui a minha to-do list e escrever as coisas que eu tenho a fazer naquele dia também gosto bastante é de alterar o título pôr em negrito ou em sublinhado para haver um destaque como vocês podem ver o meu wallpaper é um estilo de colagem então eu gosto muito de pôr ali no cantinho acho que fica bastante engraçado e parece mesmo que está incorporado com o wallpaper por isso aconselho se vocês tiverem esta funcionalidade e pronto foi esse o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender como é que eu costumo organizar o meu computador e já sabem se quiserem utilizar o meu fundo também para ficarmos twinning eu vou deixar aqui em baixo um link para vocês conseguirem fazer o download da imagem eu espero muito que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo adeus adeus Tchau, tchau.